É isso aí galera, vamos mais um de carona? Tô aqui no Lava Jato, aqui deixando um carro aqui com o Telmo E vou levar vocês agora pra dar uma voltinha Positivo operante? Positivo operante, e se fica pronto amanhã, falei que ele já deixa anunciado já no final de semana Bom Vai dar uma pinturinha na grade, pintar de preto pra mim, polir ela toda Qual grade? O para-choque? Não, aquela grade que tá cinzenta ali, do lado dos faróis Pintar aquilo ali tudo Polir Limpar por dentro, o teto vai dar uns grampeados, lava e sobe ele Bom Mercedinha com press Aí galera, o Lava Jato Tô lavando com a vassoura Isso tudo aqui é do Lava Jato? Tudo Nossa, serviço pra caramba, ó um antigão aqui Achece Aí pessoal, ó um Viper aqui, ó As caras da polícia tá de montação aí É Um Viper ali, um capô aberto Aqui tem um carro da polícia É condicionário isso aí É condicionário? É, esse aqui era o seguinte Ah, por isso que eu tô vendo aqui, tem um monte de carro da Chrysler, né? É Pode sair por onde tem uma aqui mesmo? Pode sair por ali E vira esquerda Ah, então eu preciso de uma manutenção no carro da polícia É Mas você viu o funcionário com a oficina bagunçada? Nossa, nada a ver, né? Não sabe essa oficina com a oficina não Vem de carona, galera Vou mostrar mais um pouquinho essa outra área aqui Que eu não conhecia não Isso aqui vai pra fora do dia por aqui também, né? É Aqui é a Fedra, né? A Fedra, né? Fechou aqui, ali Ali era o quê? Uma oficina também? É uma revenda Uma revenda Carro de luxo É, complicado Karma Motors Olha os carrinhos aí, galera Só carrinho Fraco Pô, que sacanagem Um monte de Bentley não Tem uma caminhonete de Tigona Três Bentley ali Nós vamos aqui na Fedra pegar a Atlântica? Uhum Tá bom Pessoal, aqui é uma concessionária Subaru É uma motorizada Subaru Aqui à direita Barcos Vários barcos É comum isso aqui O pessoal tem sempre A maioria do pessoal aí tem barco Você tem um barco, né, Téo? Fica onde? Ah, jogado Tá na oficina Chegado, Téo? Tá Aqui um condominozinho bacana Condominozinho Pererê-parará Os barquinhos Os barquinhos aqui Chaparral É isso aí O carro que tem é isso aí, ó Porsche Panameira Panameira Mercedes Aqui tem o que? Isso aqui é um cemitério Um cemitério aqui do Palmo Panameira Eu sabia Tem um cemitério aí também Eu sabia porque eu fiquei naquele hotel que tem ali atrás Atrás ou atrás? Atrás, né? Eu sei que fala errado Atrás Atrás é feio demais Fala atrás Fala correto Não, não faço não Já vamos Preparar para ingressar aqui na Atlantic Boulevard Aqui é aluguel, olha só Aluguel de limousine Tem uma limousine ali Tem um Camaro Tem um Firebird ali daqueles Com aquele narigão ali O Civic Daqui, né, o modelo daqui Se bem que aqui já mudou mais uma vez Depois desse aí Já está modificado Vou feitar esses falézinhos Vou mostrar alguns detalhes aí Para os guris Os guris Bom que ali mesmo Ali já lava o carro E já dá um tratinho Dá uma maquiada Ali é uma linha de lavar Já reparou como é que é ali? Não, né Cada um faz uma coisa Lava para baixo Outro lava o motor Outro lava para fora Outro faz o polimento Dá o de tela Um cara cuida dos bancos É comum isso lavar os motores aqui? Não Mas ali lava Ali lava? É Bora Acorda, fia É Tchau Quem é brasileiro? Aqui é brasileiro Anda rápido Tem bola Tá assustou ela, pô Tá dormindo ali na boca Tá bem cochilando Olha o caminhão de lixo ali Galera Caminhãozinho de lixo Incrementado Aqui a famosa CVS É uma drogaria Famosa aqui também Tipo a Walgreens Você entra ali Não é só medicamento não É tipo Uma loja de conveniência Tem de tudo Ai, ai, ai Galera pira, viu Olha o novo Fusion É o Fusion Fala direito Fala para o pessoal entender É o Fusion É o Fusion Que carro é esse DG? É o Mazda Mazdazinho Carrinho Fraquinho Mas para rodar no dia a dia Que é bom Econômico Também que já baixou Uma barrinha ali Do combustível Mas também foram 32 Olha o do abastecimento Até agora 32 milhas e meia Uma barrinha Um Torresminho Foi embora O tanque dele Cabe em Esquinose Olha o Jaguar Meio de Jaguar Uma barrinha top Esse sinal demorado Esse aqui, cara Esse aqui E aquele lá de cima Com a Tixi Puxa vida Falou e abriu Ele viu que ia quebrar ele todo A mulher agora ficou esperta Ela viu que ia tomar o motor buzinado Ela já arrancou logo Esse cara deixa brasileiro Desesperado Olha o Lexus aí, galera E aquela senhora Foi embora Do restaurante daqui O Brasil Essa rua aqui, pessoal Tinha um restaurante Que a gente vinha almoçar Era de uma brasileira Mas ela resolveu voltar Pro Brasil Já tinha anos Que ela morava aqui E é legal, né Daqui a pouco ela volta Gasolina aí, ó Lá perto do aeroporto Quase 5 dólares Uma sacanagem No posto lá Colado ao aeroporto Eles já aumentam o preço Porque sabem que as pessoas Precisam abastecer Tinha um copo ali atrás, né Estava segurando o copo também Segurando o copo É o copo segurando o copo 3,57 Nesse posto aqui Aqui é a prefeitura City Hall Pra gente falar City Hall City Hall Que câmera é essa que eu tô usando Eu já tô com uma lente diferente Eu tô gravando com a GoPro Por isso que o áudio Não tá muito legal, tá, turma GoProzinha Aquela 2 ainda por cima Tá piscando Ela tá piscando Que tá gravando E é isso aí, ó Cerveio de carona BMW é mato, né Mato dos matos Esse barulhinho aí Porque o seu Telmo Não pôde esperar chegar Pra tirar o cinto, viu Um abraço, turma Até mais